Eu jogar na toalha, tem que deixar todo mundo entrar Quanto mais gente, mais alegria! A Prefeitura com você fez a maior festa de rua do planeta Foi um carnaval cheio de atrações e de novidades Teve furdunce e puzuê, esquenta da terça-feira Grande baile municipal, palco na barra todos os dias Encontro de trios, 300 atrações sem cordas E arrastão da meia-luz Valeu, Salvador! Melhor que o carnaval de 2017, só o de 2018! Valeu!